O meu desejo é um Volkswagen, porque eu tenho um e está muito velhinho. Então fala pra Saga, peça um pra Saga. Saga, você é a melhor concessionária de Brasília e eu preciso ganhar um carro mais novo porque eu sou vovó. E eu preciso andar 40 quilômetros todos os dias pra ver minha neta. Eu preciso de um carro novo, Saga. Não se fazem mais vovós como antigamente. É verdade, muito obrigada pela parte que me toca. Eu preciso de um carro novo, Saga tem que ver minha neta todos os dias.